Quero comunicar ao Brasil que graças a Deus o golpe, sem nenhuma arrogância, o golpe não venceu. Nós fizemos agora um levantamento do Acre ao Rio Grande do Sul, evidentemente analisando o tamanho da bancada e a quantidade de votos consolidados e votos a conquistar. Nós já ultrapassamos o número de votos de 172, repito, Estado por Estado, nós já ultrapassamos o número de votos e temos ainda, que é uma coluna que a gente chama a trabalhar, nós temos 36 votos a trabalhar. O que é o voto a trabalhar? É o voto do deputado, que ainda a essa altura está indeciso. Portanto, nós estamos bem acima da margem de erro. E hoje nós detectamos, desde as 8 horas da manhã, um desespero grande na oposição. Amanhã estaremos estaremos todos de amarelo lá no plenário, é a minha proposta, todos de amarelo, em homenagem ao Brasil, é a minha proposta. A bancada vai fazer isso, vai acatar. E evidentemente, essa arrogância da oposição, e com todo respeito, acho que a imprensa tem que ser investigativa e também tem vocação de oposição. Todo placar que está sendo divulgado está literalmente equivocado. Lamentavelmente, eu vi hoje jornais que davam para a gente uma votação que parecia uma piada. Por exemplo, se você pegar no jornal, não quero acusar. Pegar o jornal hoje e ver os votos que eles botam lá, como da oposição, é só comparar a foto de quem está lá com quem declarou o voto hoje. Evidentemente que eu não vou aqui ficar dizendo, fulano e tal vai votar, porque a favor deles só tem um movimento regimental. Eles vão ter que colocar o sim. A favor da democracia, tem três regimentos, três movimentos regimentais. É o não, a abstenção e a falta. Esses três regimentos, movimentos regimentais, não são detectados por nenhum jornal, nenhum órgão de imprensa. Então, tenha certeza que sem nenhuma arrogância, sem nenhuma petulância, graças a Deus, a democracia ganhou e a partir de hoje, amanhã, a gente estabeleceu reuniões diárias. Deputado, o depoimento do senhor, comenta-se que a presidente Dilma cresce na diversidade. Como é que o senhor viu a presidente Dilma hoje? Deixa eu te falar, uma mulher que foi torturada aos 18 anos, dos porões da ditadura, e não dedurou ninguém, é uma mulher admirável, forte. Agora mesmo, eu fico impressionado como a presidente é uma pessoa forte. E além do mais, sabe, a presidente não cometeu um crime. A gente está tendo um criminoso, que é Eduardo Cunha, que devia estar preso, presidindo uma sessão para tentar caçar o mandato de uma mulher que não cometeu um crime. Que país é esse? Ela não cometeu crime, ela não será impedida. Por um motivo simples, o Michel Temer imaginou que, junto com a turma dele, fazendo apropriação indébita, prometendo ministério, prometendo presidência de órgão, prometendo tudo, eles iam conseguir fazer isso. Graças a Deus, eles não conseguiram, não vai ter impeachment. É, deputado, mas o governo também não está prometendo? O governo não está prometendo, o governo está repactuando. O governo está no governo. Quem dissentiu foi uma parcela do PMDB, foi uma parcela do PP, foi uma parcela do PSD. Eles dissentiram do governo. Na medida que eles dissentiram, o governo tem o direito de repactuar. Desculpa, aí eu invento a pergunta. Quer dizer que o governo, que está no governo, não tem o direito de repactuar. Agora, quem quer dar o golpe e chegar no governo, tem o direito de prometer. É um negócio interessante. É uma equação que não fecha. Michel tem o direito de prometer Petrobras ao grupo de Eduardo Cunha, Furnas ao grupo de Aécio Neves, e por aí vai. E o nosso governo não tem o direito de repactuar, que é isso. O senhor falou que já tem mais de 172 votos. Mais. De aí quantos? Gramaticalmente, mais é mais. Gramaticalmente, mais é mais. Lógico que sentamos com a presidente e pegamos do Acre ao Rio Grande do Sul. Está aqui, presidente. Acre. Vou dizer, tá, eu vou divulgar, manda eles tomarem. No Acre, quando for votar, nós temos quatro votos. E eles têm quatro. Agora, lógico, e daí? Se está empatado, é bom para a gente. Eles é que tem que colocar 342. Acabou. A presidente ficou hiper feliz. Agradeceu a todos nós. Disse lá que efetivamente nós estamos defendendo a democracia. Ficou hiper feliz. Agora, nós, eu talvez estou pensando, sabe, nisso. Talvez amanhã ou no domingo, antes do início da votação, exatamente para provar a vocês que a oposição vem mentindo há algum tempo. Estou pensando seriamente que dez minutos antes do início da votação, ou mesmo no meu discurso, comunicar, estado tal, temos tanto voto. Estado ímpio, temos tanto voto. Bota aí no Acre, quatro votos a gente tem. E eles têm quatro. E a gente ainda pode ter cinco. Ponto. Deputado, a presidenta não está fazendo esse pronunciamento que estava prometido para hoje porque ficou com medo do panelaço? Não, não. Primeiro ponto que não havia decisão da presidenta de fazer pronunciamento. Esse é o primeiro ponto. É o seguinte, este momento, este momento está igual à lata do poeta. Na lata do poeta cabe tudo. O poeta olha para uma parede e diz, aquela parede não é parede. Aquela parede é uma rosa. A lata do poeta é assim. Na cabeça de parte da imprensa cabe tudo. Qualquer ilação cabe. Mas ela gravou, ela gravou, ela gravou, ela gravou, tem o direito de gravar e tem o direito de testar e tem o direito de avaliar e tem o direito de pesquisar. Porque eu não vou discutir estratégia pela imprensa. Você acha, mas você acha que no momento desse eu sou amador para discutir estratégia pela imprensa? E onde é que está escrito que a gente não pode ter feito quali, que a gente discutir? Onde é que está escrito? Eu vou discutir estratégia? Não, só queria que o senhor comentasse o conselho que o ministro da AGU deu à presidente que era melhor. Não, porque tinha uma questão estratégica. Deixa eu te falar. Não é só o meu amigo Zé Eduardo Cardoso. Ele, a presidente, escuta muita gente. O presidente conversa todo dia por 30, 40 pessoas. A minha opinião é que é a hora de buscar voto. A minha opinião é, vamos nesse momento respeitar o contraditório, respeitar a opinião pública. Agora vamos buscar voto no plenário. Até porque, neste momento, quem vota são os representantes do povo brasileiro. Lamentavelmente, neste momento, a opinião pública não vota. E quer saber? Nós temos pesquisas internas, onde está empatado 48 a 50 e pouco lá, nas ruas. As ruas estão divididas. Vocês estão esquecendo que domingo é a ré-reeleição de Dilma. Então, nós analisamos todos os aspectos. Não, não é afronta, não. O país, literalmente, está dividido. Eu nunca vi você querer tirar uma presidente da República que não cometeu crime por conta de uma crise econômica. Esse pessoal, por exemplo, esse povo que teve desoneração de Folha, o presidente fez 500 bi de desoneração no primeiro mandato. Muitos grupos empresários hoje querem derrubar, esquecendo que fizemos desoneração de Folha, desoneração de IPI, para estimular o consumo e estimular o emprego. Então, o país está dividido. As pessoas começaram a perceber que era uma injustiça. As pessoas começaram a perceber que essa chapa, Temer e Cunha, Temer e Cunha são iguais, são semelhantes. A diferença entre eles é que um já foi pego e o outro não. Essa é a grande diferença entre eles. Michel Temer está rasgando a sua história, está entrando para a história como um homem que tentou dar um golpe. Ou esse cara, um dia desse, era articulador político de Dilma, pegava o Padilha e botava para ser seu assessor. Padilha sabe todos os cargos estaduais. Está ligando para deputado. Olha, eles sabem onde tem uma briga de deputados. Está ligando para deputado e oferecendo o cargo. Então, esse golpe não foi de agora. Esses caras articularam esse golpe já há algum tempo. Agora, eles perderam. Perderam mesmo. Como é que fica a situação do Michel Temer depois? Na segunda-feira, para uma repactuação com empresários, principalmente a da Fiesp, com o PMDB. Vamos fazer uma repactuação só como o governo quer ou com essa ampla repactuação pregada. A primeira questão é a seguinte. Michel Temer, se for o homem de bem, que eu imagino ainda que ele é, segunda-feira ele tem que renunciar. Começa logo daí. Segundo ponto. Nós, a presidente Dilma, vai fazer sim um governo de conciliação nacional. Ela vai chamar o setor produtivo, ela vai chamar as universidades, ela vai chamar os trabalhadores. Ela vai chamar a parte séria da oposição. Ainda existe. É pouca, mas existe. A parte responsável da oposição para sentar à mesa e dizer o seguinte, a oposição, vocês querem parar de brigar? Querem parar de arengar? Vamos pensar no Brasil? Isso será feito na segunda-feira, sim. Agora, esse Eduardo Cunha já está dizendo que na segunda-feira pretende colocar um outro impeachment. Ora, a maior prova que esse atual impeachment não tem credibilidade jurídica é que a OAB entrou com um novo pedido de impeachment. Se esse atual tivesse credibilidade, ela não teria entrado. Então, na segunda-feira, a presidente Dilma está reinaugurando o seu terceiro governo, que ela foi eleita pela terceira vez. Se o Temer renunciar, o Cunha vai ser o vice-presidente do Brasil, não? Mas a gente vai tirá-lo. O que é isso? Cunha? Ele não fica, sabe por quê? Eu não entendo ainda porque o Supremo, eu não estou invadindo a agenda do Supremo, mas o Supremo, se quiser, tira ele amanhã. Artigo 86 da Constituição. Um presidente da República não pode ser réu. Por exemplo, se amanhã o presidente Dilma for para a Argentina, o Michel Temer for para o Chile, ele não pode assumir. Eu não entendo por que o Supremo não tirou ele ainda. Agora, vou te falar uma coisa para vocês, que vocês não divulgaram. O Brasil, é porque vai terminar dizendo o meu discurso amanhã, o Brasil já começou perdendo nesse processo. Vocês não viram que Eduardo Cunha mexeu no Conselho de Ética, não? E ele já é majoritário, ele já tem 11 votos no Conselho de Ética, é o primeiro acordão da oposição para salvar Eduardo Cunha, oposição que não tem vergonha na cara, fazer um acordo, trocaram no Conselho de Ética para segurar Eduardo Cunha. Eu pensei que ia ser manchete de todos os jornais e Eduardo Cunha mexe no Conselho de Ética, porque era 10 a 10, agora é 11 a 10. Então, esse é o primeiro efeito colateral ruim para o Brasil desse acordo desdrúxulo feito pela oposição Michel Temer e Eduardo Cunha.